Olá pessoal, bom dia! Aqui é a doutora Vivian Kosky, oncologista, e hoje eu vou falar para vocês sobre acupuntura relacionada ao tratamento de câncer. Quem me ajudou a construir esse vídeo foi o doutor Igor Abril, ele é cirurgião torácico e também acupunturista. Cirurgião torácico começou a fazer acupuntura porque ele via que os pacientes do pós-operatório das cirurgias pulmonares evoluíram com muita dor. Então ele começou a utilizar para analgesia dos pacientes. Então vamos lá! O que é acupuntura? A acupuntura é uma técnica milenar chinesa que utiliza alguns pontos de estimulação para alívio de alguns sintomas. Ela é muito eficaz em dor, dor crônica, dor neuropática, dor articular, também eficaz em redução da ansiedade, tem pontos também de redução de fome, redução de estresse, enfim, tem várias utilidades. Cada ponto estimulado tem um benefício, tem um objetivo. E os pontos podem ser estimulados tanto com agulhamento, quanto com laser e também com campo eletromagnético. Porque muitos pacientes, a quem eu recomendo acupuntura, falam, mas doutora, eu tenho medo de agulha. Então não existe só o agulhamento como possibilidade. O importante é você sempre passar com um profissional recomendado, um profissional que tenha a formação necessária, que conheça a anatomia, conheça os pontos de acupuntura. Isso é o principal. E outro grande mito, os pacientes me perguntam, mas doutora, posso fazer quimioterapia? Desculpe, posso fazer acupuntura durante a quimioterapia? Pode sim. Obviamente, existem alguns protocolos de quimioterapia que dão mais queda de imunidade, mais queda de plaquetas. Então, quando o paciente vai fazendo esse protocolo, a acupuntura tem que ser adequada. E não pode ser com agulhamento, tem que ser utilizada outra técnica. Por isso é importante o profissional que tenha uma formação, que vai saber e o contato desse profissional com o oncologista. Existem outros protocolos de quimioterapia que não causam tanta queda de plaquetas, de imunidade. Então, em alguns protocolos de quimioterapia, até o agulhamento pode ser feito. Mas é importante que vocês saibam que a acupuntura não é sinônimo de agulha. Existem outras formas de estimular esses pontos. E outra coisa importantíssima é salientar que a acupuntura é benéfica nas náuseas induzidas pela quimioterapia. E isso pode ser feito durante a sessão, junto com os medicamentos antieméticos que a gente já utiliza para tratar as náuseas. Então, era isso que eu queria falar para vocês, dos benefícios da acupuntura no tratamento oncológico, na redução dos efeitos colaterais da quimioterapia. Vamos fixar aqui náusea, que a gente pode fazer acupuntura durante a quimioterapia. Outros efeitos importantes, eu vou citar aquelas pacientes que têm dor neuropática, pós-quimioterapia, que é aquela sensaçãozinha de uma parestesia, de um choquinho na mão. A acupuntura pode ajudar bastante nisso e pode ser feita durante a quimio. A acupuntura ajuda também no sono. A gente sabe que a quimioterapia às vezes causa um pouco de insônia. Isso pode ser auxiliado também. E eu tenho muitos pacientes também com cansei de mama, que usam nos limbiadores de aromatase, que é aquele remédio que pode causar dor articular, né, anastrozol, eletrozol. E a acupuntura também ajuda no controle, na melhora dessa dor articular. Quero agradecer ao doutor Igor pela contribuição científica, doutor Igor Abreu. Vou deixar o contato dele aqui embaixo. E muito obrigada por ter assistido, espero ter ajudado. E se tiver alguma dúvida, coloque as perguntas aqui. Agradeço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto